Quem passa pela rua Francisco Carlos Machado, conhecida popularmente como a extensão da JK, já anotou as manilhas abandonadas no meio da via pública. É que a Prefeitura iniciou uma obra que nunca foi terminada. As manilhas são enormes. Algumas chegam a dois metros de altura por um metro de diâmetro. Silvia, morador da rua Francisco Carlos Machado, conhecida como o prolongamento da avenida JK, na maioria das vezes até para atravessar a rua as manilhas atrapalham. Também para a gente que é aposentado, se eu posso ver a distância da rodoviária para cá, essa calçada, esse levantamento, é que eles são muitos ressaltos. Para a gente não ficar machucando igual machuca o pé, atravessa para a rua igual vocês vieram aí, o carro vem de lá, o outro vem da barra para cá, as manilhas atrapalham as pessoas passarem o próprio carro. São dezenas delas. Algumas foram até pichadas pelos moradores em ato de protesto. Outras se tornaram depósito de lixo. Essas manilhas aqui vão ser usadas nas obras de drenagem do Complexo Santa Rita aqui na Barra, mas já estão paradas há mais de um ano. As obras do chamado Complexo Santa Rita tiveram início em 2014 e ainda estão longe de terminar. No início do ano, alguns trechos da rua foram interditados. Uma parte das obras foi concluída, mas as manilhas continuam no mesmo local. O maior problema agora é com o trânsito. Quem passa pelo local com frequência precisa redobrar a atenção para não se envolver em acidentes. E deixa o trânsito muito perigoso, atrapalhando a via dupla aqui nessa avenida. Nos poucos minutos que nossa equipe esteve no local, por pouco não presenciamos um acidente. Se Mário estivesse mais rápido, essa entrevista poderia não ter acontecido. Você viu agora o carro aqui? Tudo é culpa de quê? Dessas manilhas aí agora. Por que elas estão aí até hoje? Eu também não sei não. E a gente é moradão aqui da rua, hein? E já está assim, ó. Não é de hoje. Mas com quem é que reclama isso? Com a prefeitura? A prefeitura faz alguma coisa? Em nota, a prefeitura informou que o secretário municipal de Relações Institucionais, Simval Ferreira, está em Belo Horizonte para se reunir com representantes da empresa responsável pela obra do complexo de drenagem pluvial em Muriaé. A reunião tem o objetivo de definir data para a retomada das atividades na Barra e no Dornelas, de forma que as manilhas sejam retiradas das ruas no menor prazo possível para que o fluxo possa ser normalizado.